Elivaldo Barbosa conosco, vai trazer informações a respeito da presença do governador na convocação dos novos policiais militares, Elivaldo Barbosa? Exatamente, Joel. Será um reforço tanto na Polícia Militar, a partir de janeiro, com curso já de formação, como também na área da Secretaria de Justiça, ligada ao policiamento, ao pessoal do sistema penitenciário. O anúncio foi feito hoje, durante a entrega de viaturas na Polícia Militar do Piauí. Com Elivaldo Barbosa. O governador, o comandante da Polícia e o secretário de Segurança entregaram viaturas e anunciaram reforço de pessoal no setor. Os carros foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Abreu, secretário de Segurança do Estado. Esse investimento, ele reflete dois pontos importantes, né? Primeiro, a questão do nosso profissional receber um equipamento de primeira qualidade, adequado para o policiamento que ele vai exercer, que são áreas rurais de difícil acesso e que termina sendo contemplado com esses equipamentos, essas viaturas novas. E o segundo é a comunidade. O reforço de pessoal beneficiará a Polícia Militar e Secretaria de Justiça. Dá uma necessidade nossa da Polícia Militar de ir reestruturando a Polícia Militar, certo? E ter não só o policial capacitado, mas o armamento adequado, o colete e a viatura adequada. São mais de 250 viaturas nesses quase três anos a mais, implementando aqui a frota da Polícia Militar na capital e no interior. Temos buscado preparar a Polícia Militar para servir nos 224 municípios. Ainda ontem, estávamos em picos, entregando armamento, coletes e munições, certo? E assim, há uma necessidade permanente aqui de nós dar as garantias aos policiais militares de ter as condições ideais de trabalho. Eu autorizei ontem, oficialmente, para dia 3 de janeiro, iniciar o curso de formação para os que foram aprovados no concurso, tanto da Polícia Militar, como também na área da Penitenciária. Ou seja, nós vamos ter pessoas que serão chamadas para a qualificação e, em seguida, após a conclusão do curso, no caso da área da Secretaria de Justiça, leva em torno de 3, 4 meses, na área da Polícia Militar, de 6 a 7 meses, se Deus quiser, mais pessoas bem treinadas, qualificadas, servindo ao nosso povo. O governador Wellington Dias também comemora outra importante conquista para o Estado, só que na área estritamente financeira e que tem a ver com a necessária boa relação governo-bancada federal. Tomaram a iniciativa, independente de quem é governo e de quem é oposição, de ir ao governo federal mostrar a importância para prosseguir investimentos no Piauí da liberação do empréstimo que já foi autorizado e publicado. Ou seja, uma atitude como essa eu tenho que comemorar, porque não é comum, não é? Quando você tem uma intensa disputa política. E aí, Erivaldo Barbosa? Pois é, esse é o caso lá da operação de crédito na Caixa Econômica Federal, com aval do governo federal, mas está travado, não há liberação, mesmo com tudo pronto. O governador agora contou com essa solidariedade da bancada federal, com o deputado Atila Lira, para tentar destravar esse financiamento lá na Caixa Econômica para que haja liberação para o Estado do Piauí. Financiamento que aqui mesmo a oposição questiona que os recursos da primeira etapa não foram convenientemente aplicados. Há, inclusive, audiências públicas questionando a utilização desses recursos. Mas, de qualquer forma, é um financiamento já aprovado e pronto para ser liberado para o Piauí. Obrigado.